E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Rumo à Orlando do YouTube. Vamos mostrar pra vocês hoje um passeio completo aqui pelo Disney Springs. Disney Springs, o complexo de compras, entretenimento, lojas e restaurantes aqui da Disney. E a gente já tem um vídeo aqui mostrando ele durante o dia, né? Agora vocês estão vendo aí, estamos à noite, mas é um vídeo antigo, então a gente vai mostrar. Já tem muita loja nova, muito restaurante novo, então vamos dar um passeio completo aqui, trocar uma ideia com vocês, conversar. Sempre prestigiando aí quem está ao vivo, né? Se você está assistindo gravado, você não vai ter essa interação, mas pode ficar por aí também, porque tem muita informação relevante aí pra sua viagem. Hoje, dia 26 de março de 2023, são... que horas são, por favor, aí, produção? 8h15. 8h15 da noite, agora estamos aqui em horário de primavera, então acabou de escurecer, está escurecendo bem tarde aqui nessa época do ano. Então, se você está vindo aí nessa época, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, então escurece bem tarde. Então vamos lá, boa noite aí, gente. Rainha do Azeite já entrou aí, boa noite, fico emocionada. André Dotti, saudade, setembro estarei aí. Então, dá um alô aí pro pessoal que está ao vivo com a gente, Rodrigo Spengler, Vanessa Pereira. Vamos chegando aí. Vamos começar. Boa noite, todo mundo. Gente, vão deixando aí suas dúvidas aqui sobre Disney Springs pra gente aproveitar e responder aqui na live pra todo mundo. Deixem suas dúvidas. Que dúvida você tem sobre os restaurantes daqui, sobre as lojas daqui, o que tem pra fazer aqui. E aproveitem aí a oportunidade. Campo Grande, Zona Oeste do Rio, Theo Júnior, valeu, Theo. Bruno Férez, saudade. Olha o balão de Disney Springs. Vocês já devem ter passado por aqui e ter visto esse balão. Ele não é um passeio de balão, né? Ele só sobe e desce, mas é bem legal. A gente já fez de manhã cedinho. Se eu não me engano, antes do meio-dia ele tem desconto pra todo mundo. Então é o horário mais barato, mais em conta pra você fazer esse passeio. Mas tem que ter sorte, porque às vezes ele não tá acontecendo. Porque como é uma área muito aberta, tem um lago aqui e tudo mais, e venta bastante. Às vezes eles cancelam o balão. Agora a gente vai entrar aqui na loja Disney Style. Mostra ali o nome pro pessoal ver. Ela fica bem aqui na frente do balão. Tá vendo o balão ali em cima. E a loja fica bem aqui na frente dele. É uma loja que vende roupas com o tema dos personagens da Disney. E são roupas mais estilosas, assim. Vamos dar uma entradinha ali pra vocês verem. Então vamos lá. Gente, vamos entrar na Disney Style. Alguns produtos são exclusivos dessa loja, tá? Então não vão encontrar nem no parque, nem na Emporio, nem na World of Disney. Tem produtos que realmente são aqui exclusivos da Disney Style. Como essa camisa aqui, por exemplo. Que já me chamou bastante a atenção. Vocês sabem que eu gosto de usar essas camisas assim, bem em figura. Nunca tinha visto. E nunca vi em outras lojas. Bem bonita. Quanto custa a produção? 60 dólares. 60 dólares, aí. Mickey, Shippendale, Donald. Olha só nova. Opa! Essa linda aqui é bonita que ela tem... Deixa eu dar um panorama geral aqui. É bonita. É bonita. É bonita. A ideia era fazer um passeio completo pelo Disney Springs, mas eu não sei, né? Se a gente vai conseguir, porque a gente acaba parando nas lojas pra ver as coisas. Essa lusa, gente. Ela tá com várias purpurinas aqui. E o pano dela é muito gostoso. Tá com essa manguinha aqui diferente. Tá muito linda. Vestidinho. E uma coisa boa nessa loja é que tem o provador, né? Toda loja da Disney tem um lugar pra você experimentar as roupas. Esse é o preço da blusa da Pequena Sereia. Fica muito bonita essa blusa. É nova. A coleçãozinha da Fantasyland também, ó. Nunca tinha visto. Produtos novos. Vão comentando aí, gente, por favor, de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo, pra gente saber que tem vida aí do lado. Aquela coleção ali da Mona também é nova, ó. E é. Primeira vez que eu tô vendo esses produtos aqui. Ai, gente. É de capa dura, ó. Olha a caneta. É muito lindo esse caderno. 30 dólares. Caderno e a caneta. Valeu, Silmara Martins. Rebeca, fala um pouco sobre o Disney Plus. Ainda tenho muitas dúvidas. O Theo deve estar se referindo ao Disney Plus, né? A gente vai fazer depois o conteúdo exclusivo sobre esse assunto. A gente já tem aí no canal dois vídeos usando ele na prática. Então, talvez seja interessante você dar uma assistida nesse vídeo, porque ele já esclarece muita coisa. Ariane, em Indaiatuba, interior de São Paulo. Vamos ver vocês nos parques, valeu. São Paulo, capital. Vanessa Pereira. Suzano, São Paulo, Denise. Oi, Denise, tudo bem? Interior de Goiás. Alguém me explica, por favor? Tem que ser a Luciana também, ó. O que é aquilo ali? Caderno. É coisa pra botar vela, né? Deve ser. O quê? Isso aqui. Eu acho que é. Do... Como é que é o nome do tigre da jasmini? Tá com cara de que pra botar vela. Ih, rapaz. Tem o branco aqui. Pagou. Tá igual o Fred, aquele meme do Fred. Ih, rapaz. Gente, como é que é o nome do tigre da jasmini, pelo amor de Jesus? Ai, é que eles sempre tem aqui nessa loja esse... Eles mudam essa foto aqui, né? De vez em quando. Arrasar? Sei lá. Tô falando bobagem. Não. Acho que é arrasar. Esse painel aqui é bem bonito pra tirar foto, gente, dentro dessa loja. Rajar. Pô, sabia. Bati na trave, hein? Falei arrasar, mas era rajar. Valeu, Núria. Hi, hi. É o rajar. Lindo esse moletom, né? É um conjunto. Não, só um chapar de cima. O moletom do Mikeico. Assim como tem a Candico, aquela loja de doces, esse aqui é o moletom do Mikeico. 55 dólares esse moletom. Muito lindo. Bem quentinho. É, mas tem que comprar agora só pra usar daqui a seis meses, né? Porque entrou a onda do calor e, pelo visto, não vai embora mais tão cedo. Essa jaqueta aqui é novidade também. Linda. O material dela é jeans, não, né? Não. Acho que isso aqui é sardinha. Sardinha. Parece aquelas calças sociais de trabalho, da Tom. Ah, tá, 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 tá. Muito bom, é muito bonito. 59,90. Então vamos. Vamos pro próximo. Sugestão. Programa. Encontro Mastermind do Rumo Orlando. Seria o máximo estar junto com vocês, vivendo o tema de Parque de Orlando. Anderson Leite. Mastermind? Miquel, como está o clima aí, Felipe? Muito quente. Hoje 32 graus, agora 29. Baixou um pouquinho, mas essa época do ano ainda é aquelas manhãs, assim. Aqui, uma xícara. Dentro dessa loja, gente, só interrompendo o Felipe aí rapidinho, dentro dessa loja, reparem, tem o teleférico aqui em cima, tipo o teleférico que era usado na Fantasyland há muitos anos atrás no Magic Kingdom, e a xícara do Magic Party, pra tirar foto lá as meninas tirando. Fica bem bonitinho. Então essa época do ano, como eu ia dizendo, é bem quente. De manhãzinha, cedo, assim, faz 19, 20 e tal, mas rapidinho, já vai pra 23, 24, 25, e acaba. É, a gôndola que era utilizada antigamente no teleférico do Magic Kingdom. Aqui no Rio de Janeiro, 21 e 20, 40 graus, Jesus, ajuda a nós. É, Theo, tá mole não, hein? Nossa senhora, só que não tá condicionado. Sempre é bom o Starbucks, né? Aqui a fila do balão, gente, pra vocês terem uma ideia, ó. Em dias como esse, muito quente, sem vento, as pessoas vêm mesmo. Então, passeio do balão, você compra aqui na hora, o ingresso. Custa, acho que 20 e alguma coisa. A gente tem coisa lá no blog. Isso, 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 isso. E aí ele sobe ali, e você tem uma vista bacana. Se você conseguir subir essa hora, 8 e pouco, você ainda vê os fogos do Epcot lá de cima. Mas tem que ter muita sorte de estar no momento certo. Porque dá pra ver os fogos do Epcot daqui. Então, vamos seguindo, que a nossa live vai ser longa. A gente vai ter um passeio aqui muito grande. Vamos atravessar tudo. Fica aí até o final, gente, que a gente tá indo em direção ao World of Disney, que é a maior loja que tem aqui. Então a gente vai mostrar muito produto lá. Rio de Janeiro, o Maçarico tá ligado. Regina Lasclet. Vai falar lá certo, mas não é, né, gente? Tem esses preços atualizados, ó. Regina Barreto. Tá sempre aí comentando o A-A-O-Off, né? Assistir até o final. Então, ó, os preços adulto, acima de 10 anos, 25 dólares. E de 3 a 9 anos, 20 dólares. E abaixo de 2 anos, né? 2 anos e abaixo, é de graça. Lembrando que isso não é um passeio de balão, tá, gente? O balão só sobe, fica lá em cima um pouco e desce. Ele não anda, tá? É pra você ver aqui o visual do Disney Springs de cima. É pra você, como o Felipe falou, né? Se você der a sorte aí de ser num horário de show de fogos. Dá até pra ver também alguns poucos fogos do Hollywood Studios também. ver os lagos, né? Ver que a propriedade da Disney é do alto. É basicamente isso. É bem bonito. Eu gosto, eu gosto. Eu particularmente gosto até mais de vir de dia. Porque dá pra você ver as coisas, né? Agora, de noite, não dá muito pra ver muita coisa. Essa ponte aqui que a gente tá subindo, antigamente, ela era a ponte que levava até a Pleasure Island, que é esse lugar aqui que a gente vai entrar agora. Tinha algumas casas noturnas, nada assim, boate, né? Eram uns bares, o DJ e tal, que funcionava até mais tarde. Então, não existe mais a Pleasure Island. Eles reformaram essa área há muitos anos já e fizeram restaurantes. Aqui do lado tem o Maria em Enzo's. Não confundir com o Enzo's Highway, que a gente já vai falar daqui a pouco. Tem um restaurante aqui, que a gente também tem vídeo aqui no canal. E aqui do lado é uma lanchonete, uma pizzaria, que você compra ali no balcão e senta às mesas pra comer aqui. E a pizza e o calzone são muito, muito gostosos. Muito bons. Tem aqui o STK, que é uma casa de carnes. Também é um restaurante muito bom. E ali o Edson, que pra quem quer, assim, um entretenimento adulto aqui no Disney Springs, eu recomendo o Edson. Porque tem show lá dentro, tem música ao vivo, tem show de sapateado. As comidas são muito boas. Tem vários drinks bons. Esse lugar aqui é esse... Caiu nossa live? Voltamos ou caiu? Theo Junior, lembro da Pleasure Islands. Pessoal, dê uma mensagem aqui que a live caiu. Comentem aí, por favor, pra saber se vocês ainda estão por aí. Então, ó, vocês estão vendo aqui o letreiro do Enzo's Hardaway. Entrou Reels lá no nosso Instagram, recentemente, mostrando o Enzo's Hardaway. Ali na frente, aquela bola azul ali que vocês estão vendo, é o Planet Hollywood, que também é outro restaurante que a gente também gosta bastante aqui. Ele é bem turístico, né? É daqueles bem basicões, que todo turista que vem aqui a primeira vez tem que ir. Mas a gente gosta bastante. A gente acha ele super animado. Eu acho um ambiente bem legal pra quem vem com adolescentes, crianças. Eu gosto bastante. Vamos descer aqui a escada? Porque eu vou mostrar pra vocês a entrada do Enzo's Hardaway. Porque é um restaurante que a gente sempre comenta, sempre fala. Tem post lá no blog, mas muita gente não acha ele. Porque vem até aqui, Ah, Enzo, aí acaba entrando ali no marinha em Enzo. Mas pra entrar no Enzo's Hardaway, você tem que descer essa escadinha aqui e virar aqui para a direita. Cara, esse cheiro de pizza, gente... Tá fogo. Nossa, véi, que cheiro bom. Aqui, ó. Tem uma plaquinha. Enzo's Hardaway. We are open. E aí você entra aqui nessa... Se fosse realmente um esconderijo do Enzo, né? Você... A Juliana se reúne Então, ali embaixo, é como se fosse realmente um restaurante escondido. Tem umas mesas nos becos, assim, de tijolos e tal. Muito, muito legal a temática desse restaurante. Vale a pena. A comida é muito boa. A tábua de frios deles é maravilhosa. É muito bom esse restaurante. Indico muito pra quem vem em casal. É um jantar especial. Então, essa parte aqui que a gente tá passando, pra quem curte carne e comida italiana é o que há. Esse... Preguiça de... Restaurante comida latina Paradiso 37 Então, as pessoas que eu me vejo aqui elas focam muito na loja da Disney, né? É loja da Disney, T-Rex, Rainforest e resumem o Disney Springs a isso. Mas tem muita coisa legal aqui no Disney Springs. Por exemplo, essa loja aqui pros homens que usam barba, tipo o Felipe? Não, que não usam também, né? Porque tem que tirar a barba. Então, acaba... É. Essa loja é muito legal. Eles fazem... Você pode até fazer teu cabelo, tua barba ali. É muito bom. Os produtos são ótimos. Eu já usei durante muito tempo. Agora eu não uso mais porque deixou a barba grande direto. Então, acaba que dá pra aparar. Mas voltando aqui. Andando... Vai voltando o sinal. Porque... Deixa eu ver se eu... Tirar. Pronto. Agora a gente tá chegando numa outra parte aqui que também tem muitos... Se você gosta... Se você gosta... Tem... Assim, esses... Espera aí. Caiu, gente. Mas já voltou. Pra o pessoal conseguir entrar de novo, tá? Aí a gente segue aqui o passeio. Vamos ver se... Se volta. Realmente o sinal não tá legal. Entretenimento ao vivo também sempre vem. Tem uns cantores que... Vem com as suas... Suas bandas e tal. Então... Aqui nessa parte sempre tem algum showzinho acontecendo. Carro anfibio, olha que legal. Carro anfibio, olha que legal. E aí você... Embarca nele. E ele... Até vamos ver. Boa noite, Cláudia Valéria. Vai sair o carro. E morreu o carro. Deixou morrer. Tá vendo a hélice dele ali embaixo, olha. Ele é uma lancha e um carro ao mesmo tempo. Aí vai entrar lá no lago e faz o passeio no lago. É uma fuga não, gente. É um carro anfibio. Bom, acho que agora melhorou um pouco a conexão, né? Vamos seguir então. Boa noite, Felipe e Rebeca. Saudade desse lugar lindo. Boa noite, Cris. Vamos falar aqui um pouquinho do Boat House. Esse carro anfibio que vocês viram é... Esse carro anfibio que vocês viram, ele é um passeio que você pode comprar aqui no restaurante Boat House. Não é que todo mundo que vai comer nesse restaurante vai andar de graça ali no carro anfibio. Não é assim que funciona. Você tem que pagar pelo passeio do carro anfibio. Então, ou então você pode vir aqui no Boat House só pra fazer a sua refeição. Não é obrigatório comprar o passeio, você não vai ganhar o passeio de graça. E esse restaurante aqui, ele é muito bom pra frutos do mar. A gente ama esse restaurante. É muito bom mesmo. E ele é fácil de conseguir mesa na hora, porque ele é bem grande. Ok, a gente tá no Spring Break, tá bem cheio, tá com fila aqui na porta. Mas em épocas normais, assim, você consegue até uma mesa aqui na hora. É o que, às vezes, você não consegue em outros restaurantes daqui. Porque ele tem muitas mesas. Tem vários salões lá dentro. Essa loja aqui é a Havaianas que me desculpe, mas realmente não vale a pena, né? Porque é preço de Brasil, só que em dólar. Então, se uma Havaianas custa 30 reais, é que ela custa 30 dólares. Então, acaba não valendo muito a pena. Mas, se na emergência você estiver precisando aí comprar nas suas férias, qual o preço desse parque, por exemplo? 34 dólares. Isso aí. 3,15, não acho que vai custar 150 reais no Brasil, né? Não vale a pena. Bom, hoje, tem como comprar peças do Sabre de Luz de Hollywood Studios aí em Disney Springs? Pedro Guterres. Pedro, são duas coisas diferentes, tá? Peças do Sabre de Luz, eu não sei se você está se referindo à experiência que você faz para montar o seu Sabre de Luz personalizado. Essa experiência é só no Hollywood Studios. Mas você, nas lojas fora da Galaxy Z, dentro do Hollywood Studios, você... não, peraí. Não existe mais. O Launch B que vendia, a loja de Sabre de Luz, não tem mais. Mas tem na loja Dock Undoors. É um pouquinho complicado mesmo, mas dentro da Galaxy Z, você consegue comprar o Sabre de Luz. Você consegue comprar aqui em Disney Springs, na loja... São duas lojas que vendem. Ai, meu Deus, é tanta loja. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a loja. Como é o nome daquela loja do Star Wars que tem ali atrás? Esqueci o nome agora, gente. Ah, é uma loja que tem na frente do World Studios. Isso, isso. E tem a outra ali do lado da Marvel também. Você consegue comprar o Sabre de Luz já pronto. As réplicas, né? O Sabre de Luz do Darth Vader, o Sabre de Luz do Kylo Ren, o Sabre de Luz da Rey, do Luke. Mas as peças que você monta o seu Sabre de Luz personalizado, só durante a montagem mesmo lá no Hollywood Studio. Gente, eu fiquei respondendo aqui a pergunta, eu perdi um monte de comentário de vocês. Antes de tarde do que nunca, estaremos aí em 25. Falou Juliana Menezes. Isso aí, Juliana. Amo esse lugar. Mande um abraço para minha mãe, que acompanha sempre vocês aqui. Dona Aida Martins. Valeu, Ivan. Um abraço para a Dona Aida. Então, esse restaurante aí na frente... Vamos aqui primeiro. Pedal Fish. Isso. Esse restaurante é um restaurante que você vai comer como se você estivesse dentro de um barco. E quem gosta de frutos do mar, quem quer comer aquelas patas de caranguejo, que são super famosas aqui, quem quer comer lagosta, peixe, camarão... Esse restaurante aqui é muito bom para isso. Precisa de reserva. É um restaurante que parece ser grande, mas ele não tem muitas mesas. Então, reserva aí com antecedência se você quiser ir nele. E ali o italiano, né? O Terralina. Aqui embaixo. Bem gostoso também. Mas aí é mais clássico, né? Aquele macarrão ao molho Alfredo, essas coisas. Mas... É um bolinho de arroz muito gostoso também de entrada. Aqui na frente. Vamos para a nossa mão, que a gente está aqui na frente da mão. Vamos para a nossa mão, então. Aqui na frente do T-Rex. É bem popular. Também. Não confundir com o Rainforest. O Rainforest é que tem duas unidades. Uma aqui e uma na entrada do Animal Kingdom. Mas o T-Rex só tem esse aqui. Quer dizer, tem outros lugares dos Estados Unidos, né? Porque ele é uma franquia. Mas aqui em Orlando só tem esse. É muito bonito o Paddlefish, porque é realmente um barco, né? Ali o... Como é que chama isso, gente? Que gira aqui atrás? Tipo o motor do barco, né? Isso aí. Também não sei. Vamos lá. T-Rex. Deixa aí nos comentários. Você já veio aqui no T-Rex? Você gostou? O que você achou? Porque é aquele restaurante, né? Ou você ama ou você odeia. O T-Rex. Eu acho que por uma primeira vez aqui no Disney Springs não pode faltar ou o Rainforest ou o T-Rex. Porque eu acho que é a cara do Disney Springs. São os dois restaurantes mais famosos daqui. Vamos dar uma passadinha aqui no T-Rex. Então, esse restaurante é muito legal pra quem vem com crianças. Recomendo muito que vocês façam reserva com antecedência. Você pode fazer aí 60 dias antes no aplicativo da Disney. Porque ele tá sempre com muita gente aqui na porta. Até que hoje eu tô achando até vazio. É. Tem aqui umas coisinhas de escavar. As crianças ficam brincando aqui enquanto a mesa tá sendo preparada. Elas ficam brincando ali de escavar. E o ambiente é todo dinossáurico. Obrigado, Eduardo. Boa noite. É muito temático. É muito legal. As crianças ficam doidas. E eles fazem como se tivesse uma chuva de meteoro de vez em quando e o restaurante apaga a luz. Fica passando um monte de coisa no teto. É super legal. Os animais fazem barulho. Então, eu acho que pra quem vem aqui a primeira vez e começa, eu acho que é indíduo. Só uma observação. Vocês estão vendo aqui várias mesas vazias. Isso tem acontecido bastante em vários restaurantes. Isso não significa que tem lugar pra você chegar, sentar e comer e jantar. É porque tem uma falta de pessoas pra trabalhar. Em muitos lugares, eles não têm os turnos todos completos. Então, tem mesa, mas não tem atendimento. Por isso que acaba demorando um pouco. Tem mesa, mas tem garçom pra atender. Conseguindo. Vamos seguindo. A gente vai por aqui. Na volta, a gente volta pelo corredor das lojas. Essa parte aqui é um pouco mais escura mesmo, tá, pessoal? Então, vamos contar aí com a compreensão. Fica aí. Chegando lá na World of Disney, que é a maior loja de produtos Disney. E tem muita coisa legal e tem muita coleção nova que chegou agora esses dias. A gente já mostrou aí no começo da live aquela coleçãozinha ali da Moana e da Pequena Sereia, que são novidades. Chegaram essa semana nas lojas. Mas ali na World of Disney, com certeza vai ter mais coisa. Então, na loja da Lego agora, eles estão controlando a entrada, tá vendo? Antes, qualquer pessoa podia entrar aqui, né, sem controle nenhum. E agora eles estão, pra loja não ficar... Pra loja não ficar muito cheia lá dentro, ou numa confusão só, eles deixam entrar de pouquinho em pouquinho. e não sempre vai ter fila pra entrar na loja da Lego. São muito legais essas esculturas de Lego, né? Não tem mais aquele negocinho que as crianças ficavam brincando mas tem lá dentro da loja. Tem uma espécie de Lego ali no centro da loja que as crianças podem ficar montando. Mas aqui fora não tem mais. E aí, gente? Entra ou não entra na World of Disney? É, por mim tem que entrar. Vocês querem que a gente entre na World of Disney? Um segundo de enquete aí, gente. Entra ou não entra? Mostra ou não mostra? Eu quero que entre. Então vamos, porque tá muito quente. E lá dentro tem ar-condicionado. Pronto, a votação foi só o meu voto. Muito calor aqui nessa terra. Vocês vão começar a perceber aí que vai dar uma pisada no freio de visita para os parques. Fui eu. O menino foi ali atrás mexer o pé. Ainda bem que tá filmado, hein, gente? Eu tava nem encostando, hein? A gente vai dar uma pisada no freio aí nos vídeos porque começa essa fase de calor e fica realmente muito ruim pra gente filmar nos parques porque fica muito quente. O telefone, a bateria fica... Queimar... Fica, como é que fala? Super aquecida. Fica super aquecida. A gente fica muito estressado por conta do calor. Então a gente... Quando chega nessa época do ano, a gente vai fazer mais conteúdo dentro do escritório do que na rua. Exato. Porque a gente não aguenta. É muito calor mesmo. Então vambora. Vamos mostrar. Produtos. Gente, dentro da loja, né? Sinal, vocês sabem que pode cair a qualquer momento. Mas vambora. Vamos ver o que a gente consegue. Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver aqui dentro da loja. Vocês querem ver produtos de papelaria? Qual a famisa está usando hoje? Eu tô discreto, gente. Tô tranquilo. Tô dos bastidores hoje. A Núria tá aí? Núria, Núria, Núria. Não sei. Ela tava aí ainda há pouco. Não sei se ainda tá. Pulseirinha pro relógio. R$6,99. Acho bem boninhas essas coisinhas. Pra Apple Watch. Produtos do Cori. É raro, mas pode ser que tenha. Olha, isso daqui, gente, é pra colocar atrás do celular. Pra segurar o celular, sabe? R$14,99. Tem vários outros modelos. A Núria tá aqui. Tá aí. É... Aquela pulseira do... Do City é a tua cara. Isso daqui, ó. É o... Pop Wallet. É. Eles usam muito aqui os americanos. Porque aí você coloca assim, aqui você coloca as sessões e segura, hein? Você tá com a tua carteira e o teu celular junto. Acho isso muito legal. É R$29,99. E tem os básicos, né? Os Pop Sockets mais básicos. Esse tá lindo. Não é de plástico, não. Esse tá R$21,99. Isso é uma maravilha. Gente, quem que quer andar com o relógio com o Grogu? Ah, maneiro, pô. Bem discreto, né? Eu usaria. Usaria? Claro. R$19,99. É, eu não vou usar mais. E essa daqui são as caixinhas pra colocar o... o... o earphone, né? hoje. Também bem discreta. Coisa da época. Também é pra você não perder de vista, né? Cara, essa aqui tá enorme. Não, peraí. Tem outros que são mais normais. Gente, tomamos um tombo aí na audiência. Todo mundo foi embora porque entrou na loja ou porque caiu a conexão? Me expliquem aí o que aconteceu. Tomamos um tombo aí, hein? Não pode, hein? Cláudia, valeu. Obrigado. Sempre compreço pra gente. Outra pessoa aí que eu esqueci o nome agora falou que foi atendida muito bem pela Nura. Obrigado. Park to Park, Halloween da Universal inclui e aproveita tudo. Flui o... Renato César. Olha só. Te mostrando tudo da Disney e ele querendo saber de Halloween da Universal. Renato. Renato, depende. Tem que ter uma estratégia muito bem definida pra você fazer um Halloween Universal junto com Park to Park. Isso aí é um assunto bem complicado pra explicar assim rápido numa live. mas em resumo na sua pergunta sim influencia. Tá pipocando mas tô aqui. É, vamos lá. Vamos ver. Queimado de piscinas. As pessoas todas. O sol tá aproveitando mesmo. Chegou o calor. Você vê que tá todo mundo aproveitando o sol. O vídeo não tá legal, Tatiana Félix. É, pois é. Mas vamos indo. Vamos indo. A gente, quando voltar lá pra fora, a conexão melhora um pouco. Juliano. Valeu. Muito bem atendido. É, o relógio da Bela. O relógio da Bela. Luiz Fernando Ruiz. Mostra o parque. Aqui é o Disney Springs. Aqui não é o parque não. Aqui é o complexo de lojas e restaurantes. A gente fez live em parque aí bastante. tem um monte de live nos parques aí aqui no nosso canal. Mas hoje é o Disney Springs. Orelhinha nova. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. E o Maurício. Em janeiro eu vou estar aí com a minha família. Valeu. Que linda essa caneca. André Luiz. Que linda. Tá pedindo pra dar um alô pra filha dele, Luana. Que adora gente. Beijo, Luana. 19,99. Também com a gatinha marrinha. Que é muito linda. Tem várias canecas novas aqui agora. Vamos voltar lá pra fora porque o sinal aqui realmente não tá legal não. Tem muitas orelhinhas novas. Eu não sei qual você tá se referindo, mas tem muitas, 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 muitas. gente, se todo mundo der um superchat de dois dólares eu compro esse capacete do Darth Vader que eu tô querendo aqui. Que? Tô falando pras pessoas se elas derem um... Todo mundo der um superchat de dois dólares eu compro esse... Não, gente. Esse capacete. Não precisa não, gente. Sabe por quê? Porque eu não quero gastar... Eu não quero gastar o meu dinheiro com isso, entendeu? Eu quero gastar o dinheiro de vocês. Que horror. Não, gente. Não precisa. Porque se me arrepender não fui eu. Não tem a menor necessidade disso. O que você vai fazer com isso, gente? Ué, enfeitar a minha mesa do escritório, gente. Regina, estávamos pensando em ir em janeiro do ano que vem renovar os vistos mas no Rio de Janeiro tá demorando muito. Manda uma mensagem pra gente porque a gente tem uma indicação de uma pessoa que tem conseguido lá no consulado do Rio de Janeiro uma despachante que resolveu o problema de uma pessoa conhecida e aí ela falou pra gente ficou muito grata e tal então, de repente, né? Não custa nada tentar. De repente pode tentar conseguir aí adiantar pra você também. O Alisson Neves está falando que a Rebeca poderia dar esse presente esse capacete de presente para o Felipe. Ah! Vamos ali na lojinha desse taburete? Então eu fico me perguntando pra que ele quer isso, entendeu? Porque é um negócio que não faz nada. Não faz barulho. Vê se vocês vão concordar comigo. Não faz nada. Ele vai ficar realmente uma estátua, sabe? É um item de decoração. Vocês não entendem essas coisas. essa loja aqui, gente, é uma loja muito legal que quase ninguém vem. É uma loja que vende sabonete e produtos pra você colocar na sua banheira de casa, cheirinho pra casa. E tem vários sabonetes que são do Mickey. Então é bem bonitinho. Se você quiser comprar aí de lembrança e o cheiro aqui dentro é dentro do outro. O ar-condicionado está maravilhoso. Olha esse sabonete. Está muito legal. Aí, levantamos do tombo que a gente caiu, hein? Tomamos o tombo e voltamos, hein? Rainforest é lá do outro lado. A gente ainda vai chegar lá. Eu costumava vir aqui e lavar as mãos nessas amostras que eles têm aqui. A mão fica bem sedosa, bem cheirosa. bem gostosa. Mas estou fazendo live e não consigo lavar a mão. Eu não sei se vocês viram no dia que eu fui lá no Flower Garden. Eu mostrei aqui esses produtos. É lip balm e hidratante com os personagens daqui da Disney. Então, ó. Tem o Jack Sally. Esses que estão nessas caixas são hidratantes. Jack and Sally. O que foi? Você falou Jack Sally e parecia que era uma pessoa só. Jack and Sally. Tem o Jack Sally. E, ó, e aqui... Isso daqui é pra você colocar na banheira. E aí, quando você coloca lá na água, isso vira esse desenho aqui na água. O do Mickey, não é feitiçaria, é tecnologia. É muito cheiroso. Pra quem tem criança aí que adora tomar banho de banheira na viagem, é maneiro. Bem legal. Tem de todos os personagens. Gente. O que é isso? Creme? Então, isso daqui é um negócio que tem serventia, entendeu? Você pode comprar. Calma aí. É um Villain's Body Butter. É o que? Creme? É hidratante. Tá. Agora... Aqui, ó, creme. Tipo creme nívea. Ah, tá. Entendeu? Entendi. O fato de ser da Úrsula realmente tem muita utilidade. Tem muita utilidade. Sim. Isso daqui é maravilhoso. Tá bom. Com certeza. Tem de todos os personagens. Daqui é novidade. E tem, ó, o Lip Balm, que é hidratante labial. Também de todos os personagens. A famosa manteiga de cacau da vovó. Vou ali lavar minha mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, caramba. O negócio caiu aqui. Eu vou usar o sabonete que é esfoliante do Olaf. Depois eu vou querer lavar minha também. Gente, a maciência que fica na mão. É um negócio de louco. Isso tem utilidade. Isso vale a pena comprar. E a água quentinha. A mão fica muito sedosa. Sério, parece até que a mão fica mais branca. Tirou a craca toda da mão. Branquinha, ó. Olha aqui, ó. Tirou a craca toda. Olha que maciência. Muito bom. Vamos para a próxima loja. Vamos. É uma loja que a maioria dos brasileiros não é. As pessoas estão comentando aqui que já viram essa loja várias vezes, nunca entraram e estão adorando ver, saber. Olha aqui, ó. Caiu, mas vamos voltar, gente. Calma aí. Olha que presente de coco para você dar, professor. Calma. Eu ia adorar. Um sabonete do Mickey. Para decorar. Eu não ia nem usar. Eu ia botar decorando o banheiro. Isso é que é fazer vontade, né, gente? Gente, vocês estão com vontade de lavar as mãos? Que legal. Bom saber. Que a gente influenciou vocês. Olha aqui. Não é uma lavada... Influenciamos vocês a entrar na lojinha que vocês não conheciam. Não é uma lavada de mão qualquer. É uma lavada de mão com o sabonete esfoliante do olo. Aí está certo. É um negócio que é diferenciado. Gente, vamos lá. Mostrar para vocês a loja que eu adoro. Sempre que eu venho aqui eu compro alguma bobaginha. Hoje, por exemplo, eu estou afim de comprar esse castelo e sortear entre as pessoas que estão nessa live. Ele custa pequenas bagatelas de 250 mil dólares e ele é todo de cristais. Olha aí. Olha o troco, né, que você ganhou hoje numa outra compra. Aí você vai usar para o resto da vida. Eu paguei com uma nota de 300 mil. Aí sobrou 250 mil de troco. Aí eu vou comprar esse castelo. Ai, ai. Cara, é um negócio muito surreal isso aqui. Qual é a utilidade disso? A mesma do capacete do Artweiler. A mesma do capacete. Então, compra esse aqui que é melhor. É mais bonito. Vamos andando por aqui e a gente sai lá dentro da... Caraca, gente. Desculpa aí, mas eu estou perdendo o nome aqui das coisas. Como é que é o nome daquela loja? Trendy. Essa loja aqui também é outra que as pessoas quase não entram e é super legal. Dá para você ver eles fazendo essas esculturas aqui. E tem uma loja igualzinha a essa lá no Magic Kingdom. Vamos ver quanto é que é a Elza de cristais. A Elza já está mais acessível. 8.950. Fala, Felipe. Eu e minha esposa Bruna fomos muito bem atendidos pela Ana Beatriz na nossa viagem para Orlando no ano passado. Iremos novamente. Saudações aqui de Copacabana. Valeu, Felipe. Obrigado, gente. Ai, que linda. Essa bola do Epcot, olha. O quê? Meu Deus. Caraca. Ah, e essa está mais baratinha. 80 mil. Dá para comprar essa. Não, olha só. Falando sério agora. Não estou brincando. Eu compraria isso aqui como item de decoração no meu escritório. Olha que maneiro. Certificado de Autenticidade. Ah, não. Certificado de Autenticidade é da Space Shipper. Isso daqui é a escultura que tem agora lá, né? gigante na porta do Epcot. 1.250 dólares. Ah, isso daqui dá para investir, para deixar o escritório com uma cara bem parquetemática. Qual é esse material? Porcelana? Não sei. Acho que é. Esses eu não curto muito, não. Sou mais o Castelo. Tá bom. O Castelo é mais bonito. Aqueles eu não compraria, não. O Castelo. Vamos aqui no Swarovski. Ih, está fechado aqui. Não dá para passar. Ih, é. Vamos dar a volta. Não tem problema. Esqueci. Desculpa. O preço do DART veio. Não vi. Vou voltar lá. Espera aí. O DART, o DART, o DART, o DART, o DART, o DART. Esse é de cristal. O DART, o DART, o DART, o DART. Ele parece ser de Elan, alguma coisa assim, né? Tá bem bonito. Vamos, vamos sair por aqui pra ir pra próxima loja. Tô sentindo uma certa implicância da Rebeca com Star Wars. Falou, Pedro. Não, não, Pedro. Acabei de falar ali que a Millennium Falcon era bem maneira. Sérgio, estaremos em Orlando em maio com o roteiro feito com vocês. É que eu só acho que aquele capacete ali do Darth Vader não tem serventia nenhuma, entendeu? Por isso que eu implico com ele. Tá certo. É que eu acho caro pelo que ele oferece, sabe? Eu não me importo de pagar caro, mas o negócio tem que fazer alguma coisa. Isso aí. Ele não faz nada. Vocês gostam do Boat House? Vai ser a primeira vez da minha mãe. Pelo menos em Disney Springs. Só temos uma refeição table. Sim, a gente adora. Muito bom. É muito bom. Mas tem que gostar de frutos do mar, né? Senão vai ser bacana. Fátima mesmo. Bem que ele tem carne. Boa noite. É, tem variedade assim no cardápio. Então, aqui também é outra parte do Disney Springs que as pessoas também não costumam entrar e é bem legal lá dentro. É o Marketplace Co-op. Tem algumas lojinhas ali dentro. Vamos lá pra vocês verem. Tchau, tchau. O que é isso? Então, aqui é o lugar onde você pode personalizar a sua MagicBand, onde você pode personalizar a pulseira do seu relógio, a capinha do seu celular. Você compra a capa aqui e ali naquelas máquinas você pode escrever os nomes aqui do lado, você pode escrever qualquer coisa que você queira. E aí fica personalizado. Então, isso só é feito aqui dentro. Tinha a possibilidade de fazer na lojinha da saída da Space Mountain, mas essa lojinha foi fechada para reforma. Então, o único lugar que tem atualmente é aqui, o Coutinho de Nesqueras. Olha que legal. É, de post-it. Gente, te garanto que não precisa de uma lupa para tu enxergar esse preço, que ele deve ser bem grande. É, olha que legal, cara. A xícara, a caneca com a réplica do primeiro cartão do escritório do Walt Disney. Essa coleção aqui é uma das coleções novas, da celebração de 100 anos da empresa Walt Disney. Então, tem muita referência à época do cinema, né? Quando o Walt Disney começou a fazer cinema. A gente já foi nesse endereço aqui, né? 2719 Hyperion, Hollywood. A gente mostrou no nosso blog e aqui no canal do YouTube também a viagem que a gente fez pela vida do Walt Disney. E a gente esteve nesse endereço, mostrando onde era esse escritório dele. Muito legal essa coleção aqui, o Disney Vault, memorando os 100 anos, da Walt Disney Company. Aqui, ó. Produtos de 100 anos, ó. Ornamento de árvore de Natal. Isso aqui eu não sei o que é, alguém me explique. Memo Board. Tive sido alguma coisa utilizada pelos cartunistas na época, né? A loja de velas. Alguém no começo da live comentou que em algum lugar aqui em Disney Springs vendia essências, né? Os cheiros da Disney. É aqui, nessa loja. Então, você pode comprar esses aparelhos ou se você já tiver o seu, você compra só a essência, né? São esses óleozinhos. Aí tem o cheiro do Grand Floridian, cheiro do Animal Kingdom Lodge. Então, você pode, do Polynesian, então você compra aqui esses cheirinhos. Pra deixar só com cheiro de Disney. Aqui é a parte da Marvel. Tem alguns produtos também. O Sérgio tá perguntando se já tem ideia de quanto tempo ficará a comemoração dos 100 anos. Não falaram. Não, a Disney não falou sobre isso ainda não. Mas a dos 50 anos tá aí há 18 meses, né? Vai acabar agora, né? Quer dizer, vai acabar agora semana que vem. Então, sei lá. Um ano, talvez. Porque quando fizer 101 já não faz mais sentido comemorar os 100, né? Então, talvez um ano. Um ano. Um ano. Mais produtos, mais produtos, mais produtos. Tá linda essa coleção. Essa, essa, esse prato aqui, olha. Tá muito bonito. Aquilo ali é tapetinho de banheiro? É, tudo de banheiro. Qual é o gosto? Um sabonete que sai ali, o Mickey. Ah, é verdade. Ah, é. A coisa do coco tá aqui, ó. Bandeja do coco. Essa, essa bandeja. Linda. 50 dólares. Muito bonito. Bonita essa caneta aqui. Muito bonito da gatinha. Conta. Pepita. R$ 6,99. Poxa, essa seria uma adição legal na coleção, hein? É, tá bem bonita essa coleção aqui mesmo. Porta-copo também, ó. É. Cada um, a gente, uma coisa diferente. Gente, a minha mão tá tão cedo. Eu tô até escorregando aqui pra pegar as coisas. Lebrou o passo aqui. O melhor filme da Pixar. Quem discorda tá errando a minha opinião, importa. Isso daqui não é caneca. Isso daqui é pra regar a planta. Ó. Vamos para Trendy. Ultra loja legal, onde muita gente não entra. Ah, é só perguntar isso. Pinha de cachorro. Vestido da morte. Ai, gente. Vestido da morte. Tá, não. Sério. Olha, gente. Eu tô no cachorro. Vestido da morte. Que isso. Eu já tinha visto isso. Puxa 30 dólares. Tem de vários tamanhos, ó. Que legal, cara. Coleção do Mandaloriano também, ó. Baby Yoda. Que bonitinho. Que bonitinho. Que tamanho. Vamos ver o que tem de bom aqui hoje. Essa aqui é pequena idade. Nunca tinha visto ela ainda. Bem descreta. Muito bonitinha. Muito bonitinha. Estão com muita coleção do Bambi agora, né? Resgataram aí o filme do Bambi. E estão botando em vários produtos. Star Wars Trading Post. É uma das lojas. Agora eu tô vendo ela ali e me lembrei o nome. O pessoal tinha perguntado aonde que dá pra comprar um sabre de... Vamos mostrar os Magic Bands? Vamos. Então a gente vai aqui nessa loja agora, que é a Pink Trading. Que fica bem aqui na frente do Earl of Sandwich. Pra mostrar pra vocês os Magic Bands. E tem muita gente que ainda pergunta. Ah, vale a pena comprar Magic Bands? Pra que que serve? Então a Magic Bands, ela é uma comodidade, né? Não é obrigatório você comprar. Se você vai se hospedar em um hotel da Disney, a Magic Bands vai servir pra abrir o seu quarto. Ela vai servir pra você entrar nas filas expressas, se você vier comprar o sistema de filas expressas da Disney. Se você for hóspede de um hotel Disney, ela vai servir pra você colocar as despesas em lojas e restaurantes nela. E aí essas despesas vão pra sua conta do hotel. E se você for comprar a Magic Bands Plus, ela ainda vai interagir com as estátuas dos personagens que ficam espalhadas nos parques. E com os shows noturnos. Tá? Tem esse plus aí. Esse plus a mais. Mas basicamente é uma comodidade pra você não precisar ficar pegando o seu ingresso físico, né? O cartãozinho, a todo momento na bolsa. Porque tudo que tem no ingresso, a Magic Bands vai fazer também, né? Então, é mais uma comodidade, não uma obrigatoriedade. Pessoal, demos o nosso passeio aqui de uma hora pelo Disney Springs com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui nessa live de paraquedas porque viu o assunto, não conhece o Rumo a Orlando, nós somos uma consultoria de viagens. Nós podemos ajudar vocês com todos os produtos, exceto a parte aérea. Então, hospedagem, aluguel de carro, ingresso, seguro, roteiro, agendamento das filas expressas através do Dini Plus nos parques da Disney. Tudo isso a gente pode ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado desse passeio. Se inscrevam no canal e acompanhem porque a gente faz live nos parques, lives aqui em Disney Springs e tem muito vídeo gravado, muito conteúdo, ajudando você a planejar melhor a sua viagem. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo ou live. Tchau. Ah, e quem não assistiu o último vídeo, está muito legal sobre a nossa visita à Super Nintendo World lá no Universal Studios Hollywood. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.